Será que é importante estudar todo o conteúdo para um concurso como, por exemplo, o da Caixa Econômica Federal? Para te explicar isso, eu, professor Carlos André, mentor para concursos públicos há 25 anos, que já provém mais de 23 mil alunos nos mais diversos concursos, vou mostrar para vocês, nesse canal, o qual eu convido vocês a se inscreverem, por que isso é importante. Você já jogou na Mega Sena? Você deve saber que existem os números que mais são sorteados e que menos são sorteados. Estatísticas. Você alguma vez já imaginou alguém ganhando na Mega Sena só porque aposta nos números que mais saem? Será que os números que menos saem não saem? O fato de você ter 70% de probabilidade, será que garante o seu único tiro? Bem, a verdade é que concursos públicos sempre têm números estatísticos. É ser disso, é conhecido, que, por exemplo, todo concurso público tem em torno de 70% de conteúdo que não é novidade. Todo mundo esperava que aquele tipo de questão fosse cobrado. E aí você vai botar uns 20% de assuntos mais raros, mas só 10% serão novidades, temas inesperados. Ninguém é reprovado no concurso por causa de algo que seja novo e inesperado. Você errou as coisas que realmente eram esperadas. Assim como também 70%, estamos inventando um número aqui, são de questões fáceis. 20% de questões intermediárias e 10% de questões difíceis. E aí? Podemos analisar no concurso da Caixa Econômica, por exemplo, que 41% do concurso foi sobre conhecimentos bancários, sendo que a estrutura do sistema financeiro nacional foi o mais cobrado. Você vai estudar só essa matéria? Não, né? A verdade é que você não pode, para um concurso como a Caixa Econômica Federal, com o que nós chamamos de calcanhar de Aquiles, fraquezas, debilidades. Ah, eu não gosto de raciocínio lógico, eu não gosto de matemática financeira, eu não gosto de estatística. Aí, essas matérias você vai, para não zerar, esse não é o perfil daquele que é aprovado num concurso público. Você não pode contar só com a sorte ou com a estatística, né? E você não pode deixar de estudar uma matéria, mesmo que ela seja mais difícil para você, ou que ela tenha menos pontos. É óbvio que na hora de você fazer uma distribuição das suas prioridades de horas, eu vou estudar mais horas de conhecimentos bancários, que caem mais, do que, por exemplo, informática, que cai menos, né? Considerando que fosse essa a proporção. Mas você não vai deixar de estudar o conteúdo que cai menos, você não vai deixar de estudar o conteúdo que é mais desafiador, mais difícil para você. Você apenas vai alocar recursos de forma diferente, ok? A verdade é que se você tiver um planejamento efetivo, com antecedência necessária, você consegue estudar todo o conteúdo e várias vezes, né? Você consegue fechar o edital e ainda fazer uma revisão, no caso da Caixa Econômica, a cada três meses, a cada 12 semanas, sem pular nenhum assunto complicado, sem pular nenhum assunto que caia menos questões, tá? Mas para isso, você precisa ter constância, regularidade, índices de controle para você analisar o seu desempenho. E a verdade é que, nesse evento que eu farei, na imersão aprovado, Caixa Econômica Federal e INSS, eu vou ensinar para você como você pode ter um método que permita você ter consciência e organização de tudo isso. E eu convido você a se inscrever nesse evento gratuitamente, sei, quatro dias em que eu falarei para vocês sobre como eu fui aprovado. em primeiro lugar, nos primeiros lugares, em quatro concursos para oficial da Marinha, Exército, Aeronáutica, para auditor da Receita Federal, e como foi que eu aprovei mais de 23 mil dos meus alunos ao longo do tempo, aplicando esse método. Se esse conteúdo do vídeo foi interessante para você, já dá um like no vídeo, que isso me ajuda bacana. Inscreva-se no canal, né? Porque você vai ver muitas outras notícias. E quando você se inscrever no evento, eu vou aguardar você. Você vai entrar num grupo de WhatsApp e nós vamos nos ver ao vivo, nessa imersão em que eu vou mostrar a você o caminho das pedras.